A Daiane sempre teve o pé pesado para dirigir. Hoje o máximo que o velocímetro do carro dela chega é a 80 km por hora. Muitas vezes, eu fico observando, tem as pessoas mesmo no trânsito. A pessoa passa por mim, ela passa por mim assim, correndo. Aí de repente quando eu vejo lá na frente, ela está também aguardando o sinal poder abrir. Entendi. Então é desnecessário você correr. Em julho do ano passado, ela capotou o carro na estrada, teve sorte, quebrou só o punho e machucou o rosto. Os 2.200 reais que recebeu do seguro DPVAT ajudaram com os remédios. Você dirigindo, você tem que entender que o seu foco é aquilo ali. Você tem que dirigir com cuidado, prestar atenção. Às vezes assim, às vezes eu fico me culpando, não sei se eu não me recordo direito exato a questão do acidente. Se eu estava mexendo no som, alguma coisa nesse momento, nessa hora, que aconteceu esse fato, que eu capotei o carro. O ditado diz que mulher ao volante é perigo constante. E o senso comum reforça essa crença. Tem mais homens dirigindo, então a gente acha que o homem dirige melhor. Eu penso, né? Quando estamos dirigindo, tem algum homem mais impaciente, quer passar, quer, sabe, quer meio que competir. Então eu acredito que é mais isso. Mulher é uma benção no volante. Olha que se eu falar, eu estou enrolado. Uma pesquisa encomendada pelo DPVAT desmente essa ideia. As mulheres se envolvem muito menos em acidentes. E quando se envolvem, são menos graves. Isso agora está provado em números. Das 384 mil indenizações pagas pelo seguro de janeiro de 2017, até maio deste ano, 75% foram para homens e apenas 25% para mulheres. Em casos de acidentes com morte, há diferença ainda maior. 82% das vítimas são do sexo masculino. Está certo que as mulheres dirigem menos. Representam 34% dos motoristas habilitados. Mas o estudo obedeceu a proporção. O especialista até aconselha. É melhor a mulher dirigir do que ser passageira de um homem dirigindo. Por quê? Porque a mulher, quando ela dirige, ela é mais cuidadosa, ela anda em velocidade menor, ela usa sempre o cinto de segurança, ela não faz conversões proibidas, ela não avança o sinal, ela não ultrapassa pela direita, ela não faz manobras arriscadas. Então isso dá mais segurança para ela. A única coisa que a mulher não faz bem é estacionar. As pessoas não vão contar não. As pessoas não vão contar não.